Minha paz neve, não entra na nave Olha aqui, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Trazendo suporte, meu pôs com várias notas Esperou de lavando na minha foto Lá que você Olha pra mim, vai Sabe o meu nome Já é boa Maciça, trajada, lá no peito Que elas gostam, sabem que a tropa Mas você também, frustrada que tá na moda E se provou uma vez Agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Chame pra mim Aí eu digo assim, ó Ai vida Ai vida Fala DJ Se é o nome de Majora Esporte Açaí no grau Ai Ai Corfeira do chão